Bota tudo, bota tudo, bota nela, bota nela Bota tudo, bota tudo, bota nela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Pra minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você No outro eu volto na bebida Sem nota Marquinhos, Marquinhos Desiludido Com o som do nabo Ouvir o fascismo Quando bate a saudade Veio a mensagem e a foto dela Minha profissão de tela Com me cana na minha guerra Vou pra família Mas eu vou dar a pintura A vida dela Só essa profissão de tela Com me cana na minha guerra Quando bate a saudade Eu tirei a mensagem e a foto dela Minha profissão de tela Com me cana na minha guerra Vou pra família Mas eu vou dar a pintura da vida dela Só essa profissão de tela Com me cana na minha guerra DJ Marquinhos DJ Marquinhos DJ Marquinhos O rei das produções de nova de Boteu Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota nela Bota tudo, bota tudo, bota nela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Pra minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você O outro bota tudo, 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 bota tudo Mas eu vou dar a pintura na minha tela Só essa é a proteção de tela Tô brincando na minha tela Quando bate a saudade de Deus A mensagem e a foto dela Minha proteção de tela Tô brincando na minha guerra Vou dar a empilhar Mas eu vou dar a pintura na minha tela Só essa é a proteção de tela Tô brincando na minha guerra Tchau